Senhor queridos irmãos, pra minha honra poder estar falando com vocês já quero lhe agradecer por estar assim nos assistindo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, não custa nada você se inscrever no canal vai estar muito me ajudando aperta nesse vermelhinho aí, inscreva-se e ative o sininho pra você receber todas as nossas notificações, tá bom? eu sou o pastor Giovanni Santos da Assembleia de Deus do Estado da Bahia e já tem uns dias que eu não podia gravar vídeo, que eu estava com um outro projeto, mas aqui retornei toda semana eu vou estar postando um vídeo novo que vai ser muito do seu interesse, tá bom? e hoje, vou trazer um vídeo muito legal, tem muitas pessoas que têm me procurado procurado informações vai ser assim que é o seguinte, qual é a melhor bíblia de estudo? me responda aí você, coloca aí no comentário, por gentileza, qual a melhor bíblia de estudo que você acha e por que essa bíblia é a melhor, tá bom? eu vou trazer algumas bíblias e um pouquinho das versões também para que eu pudesse sentar ali ajudando você a escolher a sua bíblia de estudo eu sou, né? eu sou da Assembleia de Deus e com isso eu sou pentecostal eu sou pré-tribulacionista eu sou arminiano e eu sou pré-milenista também tá bom? então eu vou trazer sempre nessa linha mas também vou estar indicando uma bíblia para os calvinistas fique tranquilo também que eu tenho muitas pessoas que são e aqui está aqui para respeitar a todos em nome de Jesus tá bom? deixa eu botar assim então vejamos eu já quero deixar claro para vocês para que nós possamos assim definir qual a bíblia boa de estudo depende muito da versão que nós estamos utilizando olha só numa bíblia de estudo nós devemos observar qual é a versão dela o que é a versão é qual foi a tradução que ela teve e os estudos que nela tem muitas pessoas pensam que a bíblia é tudo aquilo que está nela não a bíblia é a palavra de Deus que foi escrito inspirado por Deus os comentários os textos os artigos os mapas que estão ali é de cada autor e eles não tiveram inspiração por Deus mas nós assim também os consideramos tá bom? então versão da bíblia primeira coisa existe quatro formas que são feitas as traduções bíblicas tá bom? quatro formas que são feitas as traduções da bíblia sagrada da palavra de Deus quatro formas a primeira forma existe a forma de traduzir a bíblia formal existe a forma de traduzir a bíblia dinâmica existe a forma devoção existe a forma existe a forma formal dinâmica balanceada e a forma paráfrase quatro formas de você traduzir a bíblia a tradução formal é aquela que traduz do grego para a língua originária para a língua do país palavra por palavra tá bom? a forma formal é essa traduz do grego palavra por palavra é claro e evidente que vão ter palavras que vai precisar fazer algumas correções algumas adaptações mas em síntese a bíblia será feita traduzida palavra por palavra essa é a forma formal é a qual está traduzida a nossa revista ao meio da atualizada revista corrigida da nossa bíblia pentecostal ela é a versão formal palavra por palavra existe a forma também chamada a forma dinâmica de traduzir esta forma dinâmica ela não traduz padrava por palavra ela traduz a ideia a ideia que o autor quis colocar quem interpreta a bíblia quem traduz a bíblia ele coloca a ideia que o autor e não palavra por palavra mas essa ideia também precisa estar totalmente de acordo com o que está no texto é que nós podemos ver ali na questão da NVI a NVI é a tradução que traduz a ideia do autor e não palavra por palavra tá bom a forma balanceada a forma de traduzir a bíblia balanceada é aquela forma que traduz as duas coisas de forma formal mas também de forma dinâmica aquilo que é formal ela traduz formalmente e aquilo que ela não puder ela coloca a ideia que o texto quer dizer essa tradução balanceada nós podemos ver na bíblia é muito famosa nos desordernos é aquela bíblia King James a sua tradução é balanceada ou seja tem um pouco formal palavra mas também tem a forma dinâmica a quarta forma de traduzir a bíblia é a forma parafrasil que nós podemos ver ela a versão da linguagem de hoje é aquela versão que fica até mais fácil para a gente entender óbvio mas ela foge totalmente do original tá bom é a forma parafrasil então existe a tradução formal nós vemos isso na bíblia pentecostal existe a tradução dinâmica nós vemos isso na tradução NVI nós temos a forma balanceada que nós vemos que une dinâmica e formal vemos isso na bíblia King James e vemos também a paráfrase que é utilizada na linguagem de hoje esses são os tipos de versões que chegam até a nós aí cada um vai dizer não pastor eu quero de uma linguagem muito forte qual é a linguagem mais próxima do original é a bíblia revista almeida de corrigida revista almeida e corrigida é a tradução almeida é a forma é o que está mais próxima do original é a versão revista e corrigida de almeida tá bom essa tradução mais formal possível mas eu gosto da NVI porque a gente entende melhor é porque a NVI traduz a versão traduz a versão a ideia do texto não pastor eu gosto da Kiki James porque ela traduz da forma formal mas também dinâmica e tem pessoas que sempre procuram também a linguagem paráfrase que é a tradução na linguagem de hoje porque pra gente entender um texto é bem mais fácil na linguagem de hoje mas às vezes perde grandes ensinamentos da palavra do Senhor por não trabalhar diretamente com a palavra original até porque você sabe que a palavra no grego tem um outro sentido muito maior do que a palavra no português tá bom então espero que você tenha gostado desse vídeo estamos falando das formas de traduções que existem eu vou estar gravando o vídeo agora também falando acerca da melhor bíblia de estudo tá bom Deus abençoe a todos já peço a você se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber todas as notificações em nome de Jesus Deus abençoe me siga lá também no Instagram tá bom pastor Geovane Santos me siga no Instagram que pra mim vai ser uma honra poder estar contando com vocês Deus abençoe